Oi amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu estou aqui no shopping, gente A gente veio aqui no shopping pra aproveitar, né, gente? Sair um pouco, né? Então, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, gente Eu tô muito ferva pra entrar no shopping Porque eu ainda não entrei, eu quero entrar com vocês Então já deixe seu like e se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Então vamos lá, gente Gente, eu vou entrar agora Gostou desse? Você queria sim? Oi, eu queria Esse tapete também? Oi, eu quero olhar os brinquedos Você quer o quê? Fala aqui pro pessoal Eu quero olhar os brinquedos Não pode comprar um só? Um só Deixa eu ver Ah, é aquelas massinhas Vamos ver outra coisa? Não Olha, essa é aquela areia É, aquela areia mágica Uh, mágica O que é que é isso? É, aquela areia mágica Funciona, irmã? Funciona? Eu vou dar um pra lá e um pra mim Olha, um polvinho de polar É o polvinho o quê? Polvinho de polar Ah E o que a gente faz? A gente A gente pode pôr ele na cabeça Ah Aí quando tá triste, vira o lado triste É E quando Quando tá feliz, vira o lado feliz? Sim Ele acompanha o seu humor? Pode ser Pode ser O que que é isso aí que você encontrou? É a Luluca É a Luluca? É Pessoal Gente Eu achei uma máquina Sabe aquelas máquinas de pegar bichinho? Gente Eu vou e pego Tem muito bichinho Gente Eu não sei como é que pega Seu pai vai te ajudar Não sei como é que pega Será que você vai conseguir? Gente Eu quero pegar um pra mim dormir junto Eu vou dormir junto Se eu pegar um, né Porque eu sou muito ruim Nesse Né Nesse negócio Aí a hora que ele pegar Você joga pra vir pra cá Mas como que faz pra ele pegar? Aqui Vai jogando pra ela assim Aperta pra dele A hora que ele pega Na direção tá Então assim A hora que ele chegar Você joga ele pra cá Entendeu? É Primeiro você pega ele pra cá Tá? Vai Vai Valendo, hein? Niguinha Ajuda ela aí Não Ajuda ela aí Ajuda ela aí Vai E aí Ajuda a ela E aí Lívia Kids Eu não consegui Vai querer voltar? Sim É claro Quer tentar de novo? Quero Gente, agora eu tô tomando um sorvete Como você vai colocar na cascinha? Põe com a colherzinha Vou sentar aí pra te ajudar Tá bom, Lívia? Sim Não tá não, Luísa? Não tá bom não? Tá bom ou não tá? Não tá bom? Tá bom Luísa, tá bom mas não tá bom mas tá comendo Não tá bom mas tá comendo, né? Luísa, a selfie Ai que linda Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto